Música Precisando comprar um ferro de passar roupa e está em dúvida? Entre um ferro leve e compacto ou um maior e robusto, qual você escolheria? Existe uma falsa crença de que os ferros pesados são melhores de passar, mas isso não é verdade. O importante é que o ferro tenha uma boa distribuição do vapor entre a base e a peça de roupa. Isso faz com que o ferro deslize mais facilmente, eliminando os vincos mais difíceis. O que vai determinar essa escolha é a sua rotina, com muitas peças para passar diariamente ou ocasionalmente, onde o ferro mais compacto pode ser o ideal para você. Espero ter ajudado. Até mais!